Se tu não tens Instagram, como é que tu me viste a fazer a poesia do... Mandaram-me para o WhatsApp. Ah, já está a rodar no WhatsApp. Ah, pois, aquilo é... Pai, tenho um grupo de amigos, pá, da... Da paródia. Da paródia, que mandam aquelas, quando é coisas assim, muito engraçadas, de vários géneros. Ok. Pai, então tenho que agradecer, porque, digamos que esse conteúdo é considerado. E eu já reencaminei para uma data de gente. Isso é maravilhoso. Sim. Porque tu não tens Instagram, portanto, é uma coisa... Quer dizer, tens o oficial. Tenho o oficial, sim. Mas tu não tens conta pessoal de Instagram, nem de Facebook, estás um bocadinho aliado disto tudo. Eu ainda não apresentei o nosso convidado. Eu fui agora muito maluco, entrei a pé juntos nisto. Quem é que nós temos aqui? O recém-nomeado, porque é mesmo assim. Isto foi notícia há dois dias. Hoje é dia 1 de outubro. Recém-nomeado para Grammy Latino, em conjunto com o Mário Leginha, um projeto que vocês têm em ambos. Sim. O vosso álbum de estreia. Presumo-se que vai haver mais. Já lá vamos, já lá vamos. Se é um álbum de estreia, é porque tem que haver outros. E foste nomeado, isso é sempre uma notícia que nos enche de orgulho, sempre que um português é nomeado para um prémio com este estatuto. Um Grammy, um Grammy Latino. Mas eu vou-te perguntar, para quem não sabe, como é que isto funciona? Eu próprio não sei. Portanto, estou incluído. Como é que isto funciona dos Grammys? Portanto, como é que foi uma surpresa para ti? Tu é que te candidataste? Foi editora? Como é que é o processo para alguém se chegar a nomear de um Grammy? Não faço a mínima ideia. Eu não tenho ideia nenhuma. Sei que fui há dois dias. Disseram-me que eu tinha sido nomeado neste último disco que eu fiz e que foi com o Mário Lajinha. Sim. E que fui nomeado para os Grammys para o prémio melhor álbum, Raízes. Pronto. Raízes de língua portuguesa. Acho que há uma especificidade. Não, Latino. Ah, Latino. Então estás a concorrer com toda a indústria latina? Sim. O álbum é Raízes Latino. Não sabes em concreto depois o que é que isto quer dizer em termos específicos? Sim, não sei. Está aqui a notícia. Cá Maré, Mário Lajinha e depois outra cantora. Acho que este é de Jaza, Maria Mendes. Também foi nomeada. Estás a concorrer com o colombiano J Balvin. Sabes quem é o J Balvin? Sei, mas a mim já ouvi. Já ouvi-te qualquer coisinha. Portanto, tu não tens, enquanto artista, enquanto autor, enquanto fadista, intérprete, não tens nada, não há nenhuma responsabilidade tua numa candidatura para um Grammy? Não, não. Já e outros prémios que eu já por acaso ganhei, mas nada aconteceu por acaso. Quer dizer, sobre a notícia, é sempre uma surpresa. E esta animação... Como é que tu soubeste? Foi há dois dias, foi o Becker. O Becker, para quem não sabe? É Alfredo Almeida. Alfredo Almeida. Isso sim, é nome de manager, porque Becker não é nome de manager. Não, mas o Becker sempre desde o início que nós trabalhámos... Aliás, havia uma coisa engraçada quando se ligava para o Becker e atendia o gravador, era assim... Daqui fala Alfredo Almeida para os amigos Becker. Pronto, ok. Estamos a estar perfeitamente assumido. O Becker ligou-te, foi isso? O Becker ligou-me a dizer que eu tinha sido nomeado. Foi engraçado. Fiquei muito contente. Ok. É isso que eu te ia perguntar. Há um contentamento, mas isso é... Tens noção da importância, ou melhor, regozizas-te pelo facto disto poder significar alguma coisa na prática, tipo, vendês mais discos, tês mais espetáculos, ou estás tipo naquela e há, bom, mas não vou ficar maluco? Sim, não vou ficar maluco. Acho que é normalíssimo. Não sei. Quer dizer, fico muito contente das pessoas reconhecerem o meu trabalho, ainda por cima é um disco que eu fiz de uma forma extremamente descontraída, porque para aí em 2018 eu falei com o Mário Lagini e disse assim, Mário, vamos fazer uns concertos juntos, porque nós conhecemos há imenso tempo e de vez em quando... Já se tinham cruzado. Já nos tínhamos cruzado, uma vez ou duas, para um arranjo de orquestra... Tem dois paixinhos, se não ter um desisto de coisa, do YouTube, mas estamos a ver imagens do videoclipo, sim. Por exemplo, um encontro, sei lá, um arranjo para uma orquestra, de um tema qualquer que eu precisava, Mário, podes fazer um arranjo para este tema, depois mais tarde uma música, para um tema que eu gravei inédito numa coletânea que saiu, minha, em 2013, e para além, era uma coletânea e eu quis, para além de não ser só os temas que já existiam meus, incluir nessa coletânea dois ou três inéditos, um desses inéditos é do Mário Lagini, que fez uma música para um poema do Álvaro de Campos, do Fran Pessoa, mas um é trono, que é a Margarida, e pronto, e fomos-nos encontrando, de vez em quando eu convidava o Mário para participar num concerto meu, para tocar um tema ou dois, outras vezes o Mário convidava-me para participar num espetáculo dele. E um namorando, de vez em quando? Sim, sim. Até que se deu aqui uma espécie de casamento? Depois foi, a ideia foi, vamos fazer uns concertos juntos, uma pequena turnê, e o que acontece é que, ao fim de dez concertos, tivemos a ideia de fazer um disco. O disco chama-se... Aqui Está Sossegado. Aqui Está Sossegado, editado em 2019, portanto o ano passado, e é o quê? É fado com jaz, é jaz com fado, é um estilo novo, como é que definirias isso? Bem, a ideia, quando eu convidei o Mário mesmo, no início, foi ser um disco de fado. Ser um disco de fado, isto bem, ser um espetáculo de fado, o Mário tocar fado. Tocar o Moraria, tocar o Corrido, tocar os clássicos todos, e depois também algumas músicas que o Mário compôs inéditas para este disco, mas a ideia é trazer o Mário para o fado, portanto a ideia não era fazer uma fusão de fado-jaz, era tentar o mais possível que o Mário entrasse no meu estilo musical, e foi fantástico porque o facto termos tocado também, termos ido para concertos durante, sei lá, dez concertos, quinze anos do disco, fez com que fomos para o estúdio. Já muito rodados. Muito rodados e depois foi assim, nós gravámos em takes, não é? Cantávamos três vezes o mesmo fado e depois escolhíamos o melhor take, aquele que estava melhor. Não houve aquela coisa dos picances de voz, nada, nada. Ou seja, era sequências inteiras de música. Era uma música, vamos gravar outra, outra vez, tudo seguido. Sim, isso, essa descontração deu, eu acho que deu uma beleza e o Aqui Está Sossegado ao disco. O Aqui Está Sossegado é uma música do meu bisavô. Supostamente ele terá feito esta música em 1918 e eu nunca tinha ouvido a voz do meu bisavô. Desde miúdo, sei lá, com... Não há registros? Sete, oito anos, o meu pai falava-me que o meu bisavô tinha sido farista e era. E mais tarde acabei por ler alguns livros no Museu do Fado em que falam um pouco da sua história. Como é que ele se chamava? José Julio Paiva e havia um colecionador que é o José Boças, que é de Vila Verde e que tinha esse disco, só que ele não sabia, falava no meu bisavô, cantava, mas eu nem sabia, eu nem me lembrava, nunca me lembrava de dizer o nome do meu bisavô. Mas naquele dia, nesse programa de televisão, eu disse o nome do bisavô e ele tinha um disco, um disco que estava perdido nos Estados Unidos. Uau! Um disco, o disco era de 1925, mas esta música... Ele escreveu em 2018, em 2018? Sim, sim, sim. Em 1908? Sim, porque ele veio, o meu bisavô era da Mortosa, perto de Coimbra, e a primeira música que ele fez, supostamente terá sido esta e foi feita, ainda tinha um pouco de influência do Fado Coimbra. A letra, eu não percebi muito bem a letra no disco, honestamente, quer dizer, percebi a letra... A gravação estava meio manhosa? Sim, porque ele não me deu o disco, este senhor que é... e acho bem que não me tenha dado o disco, é um disco de coleção, é um disco muito antigo, era em... sei lá... Ele fez uma... fez um tratamento digital na Galiza do disco e depois deu-me um CD com as duas músicas. Uma delas... Aliás, eu gravei estas duas músicas num disco meu, penso que num infinito presente, em 2016 ou 2015. Gravei esse disco. Ou num outro disco qualquer. Sei que já gravei há uns anos este disco e decidi foi regravar neste disco com o Mário este tema. Mas imagina, desculpa, eu estou um bocadinho ainda a processar a emoção que deves ter tido a ouvires o teu avô... O bisavô. O teu bisavô, desculpa, o teu bisavô. O teu bisavô. Toda a gente falava, toda a gente falava e havia pessoas, porque havia imagens, eu lembro de ter visto umas fotografias de um bisavô a cantar para o Gaco Coutinho e Sacadora Cabral, num almoço ou num jantar, depois daquela... Da viagem, da travessia. Da travessia. Houve um pequeno jantar e o meu bisavô foi cantar nesse jantar. Quer dizer, eu sabia imensas histórias, mas nunca tinha ouvido a voz dele. E sabia, o meu pai já me tinha dito e alguém já me tinha dito que havia gravações, mas que estavam perdidas. Em que circunstância é que ouviste o teu bisavô? Lembras-te? Fechaste, foi uma coisa sozinha ou fechaste um quarto sozinho? Eu fui à Vila Verde, ao estúdio desse senhor e ele mostrou-me. Ok. Mostrou-me a gravação já em CD, mas mostrou-me o disco também. É um disco tipo aqueles vinis em massa, uma coisa... Que nem são, nem se conseguem ler no giro. Sim, nem se conseguem, sim. Também não havia esse problema. E esse senhor, por acaso, foi o... não sei se ouviste falar aqui há uns tempos. Quando? Um tipo que encontrou uma data de discos desde a Inglaterra, da música portuguesa, coisas muito antigas que estavam perdidas e nos Estados Unidos... É esse senhor? É esse senhor. Que até houve um patrocínio enorme, porque aquilo acho que era caríssimo, não é? Para tentar recuperar... Recuperar esses registros todos. Ele conseguiu recuperar isso tudo. Portanto, é essa pessoa. E em que estava incluído um disco do meu bisavô, que eu não fazia a mínima ideia, não é? Eu ouvi-o cantar e ele tinha uma maneira de cantar muito, muito... com muito bom gosto. Gostaste de ouvir o teu bisavô? Sim, gostei imenso. Fiquei até mesmo impressionado com algumas coisas que... sei lá, eu pensei... Se eu cantasse, faria assim. Foste crítico, portanto. Foste crítico. Disse... pronto, porque realmente ele tinha bom gosto. Estamos a falar de uma coisa com 100 anos, não é? Sim, sim. Sim, 100 anos. Bom, e de alguma forma está agora... Há imensas coisas boas com 100 anos. Sim, sim, claro. São os chamados clássicos, não é? Os clássicos. No jazz, na música. Toda a música. E no fado, então, há coisas incríveis. E em certa medida, o teu bisavô também está a ser, portanto, nomeado 100 anos depois por um Grammy, porque está neste disco. Sim, sim. Não é? E é esta a música com que vós... Não, não. Ah, não, desculpa, desculpa. É o que está sossegado. Ah, o que dá título ao álbum. O conco-voz é um tema da Amália. Ah, sim. Eu nunca cantei em discos meus a Amália, não é? Porquê? Porque queria sempre descobrir o meu repertório, como todos os fadistas fizeram, que é encontrar o seu caminho. Mas é muito tentador, não é? A presença da Amália paira em todos os fadistas, não é? Sim, mas está bem, mas quando se quer fazer um percurso tem que se descobrir, como ela fez... Uma voz. Uma voz, não é? Tem que se descobrir uma voz. Tem-se que descobrir um repertório próprio. Eu percebo que há muita gente que o faz, que arrisca essas coisas, mas eu, durante o meu percurso todo, só ao fim de muitos anos é que eu decidi e comecei primeiro ao vivo de vez em quando cantava um tema da Amália, tipo, até mesmo como referência, tipo, ou para falar sobre ela, uma coisa... Mas sempre tive a vontade de descobrir o meu caminho. Isto no fado é muito importante. Descobrimos o nosso repertório, construirmos o nosso trabalho, aquilo que... Bom, mas demoraste assim uns aninhos para descobrires, digamos assim, para estares o à vontade suficiente para arriscares, entre aspas, com a música da Amália. Só em 2019. Não, e pôr em disco, não é? Pôr em disco. Não, eu já tinha acontecido, por exemplo, é engraçado, porque eu tive alguma sorte nisto de tudo, não é? Porque durante o meu percurso, houve mal... Eu morava aqui perto, aqui... Coeiras, Algeias, Dáfundo... Sim, morei aqui muito perto, aqui do Dáfundo, e o prédio onde eu morava, por baixo, portanto tinha uma vista para o Tejo, para o Tejo, não sei o quê, mas mesmo embaixo do meu prédio eu vi um jardim, e às vezes andava lá um rapaz a passear um cão, e esse rapaz, aquilo era um palacete enorme, e o rapaz é filho do Alain Oumã, o compositor deste tema, do Concovoz e da maior parte de uma grande fase espetacular da Amália, e um dia ele ofereceu-me, ainda por cima ele era pai, é pai, de um rapaz que eu conheço de miúdo, que é filho de uma amiga minha, portanto são aquelas coincidências da vida, e é pai do Tomás, e o que é engraçado é que ele ofereceu-me alguns inéditos do pai, do pai dele, que nunca foram gravados, portanto tive a sorte ainda, num disco meu para aí de 2010, por exemplo, gravei o Seio de um Rio, que é um tema que é do Alain Oumã, que foi o mesmo compositor desta música, que fez o abandono, os grandes fados, há um disco da Amália que é fantástico, em que o Alain Oumã faz músicas, poemas do David Manuel Ferreira, da Cília Meireles, sei lá, toda a gente, é um disco genial, é um dos melhores discos da música portuguesa, que é um disco da Amália, não é? Portanto, e eu neste último, neste, de vez em quando, cantava este com que vós, e cantava às vezes o abandono, porque gosto imenso do David, sou um grande fã do David Manuel Ferreira, e também sou um grande fã do Alain Oumã, e também do, e tenho alguns inéditos. Exato, tens músicas que a Amália não cantou, mas poderia ter cantado, é isso que me estás a agradecer. Não cantou, aliás, até tenho cantadas pelo Alain Oumã, que era o compositor, ele era francês, e adorava a Amália, por isso é que ele, normalmente quando ele compunha era para a Amália, e o Seio de um Rio, por exemplo, está cantado numa pronúncia, sei de um Rio, sei de um Rio, e portanto é um francês. É um francês, não é? Sim, e é engraçado, e também o Tejur, que é um poema da Cília Meirelles, por exemplo, que é um tema, uma poetisa brasileira, mas inicialmente eu pensei que quando me foi dado o tema, eu pensei que era do Pedro Almeida Melo esse tema, que também é outro grande poeta, não é? Mas por acaso não era da Cília Meirelles, e depois foi alguém, um brasileiro é que me disse que eu estava enganado e eu, pronto, salvei-me porque... E dizer, dar os créditos à pessoa errada. Sim, e percebi que era do, que era do, da Cília Meirelles. Portanto, tive essa sorte de, e pronto, eu lembro-me quando, eu tinha, em 94, eu não tinha editora para gravar um disco, e eu tinha editora para gravar um disco. E havia uma data de colegas meus que já tinham editora, já estavam tudo a gravar, mas eu não tive essa sorte. E um dia, a mala ligou para o David Ferreira, que era o filho do David Menom Ferreira, e disse... O David é que fala, explica bem isto, mas é, há um rapaz que está no bom caminho. E passado quatro dias, isto foi num dia de Natal, e pá, isto foi em 93, 94, 93, no dia de Natal, 94, tinha o David Ferreira, não, isto foi em 94, 93 para 94, e em 94 o David Ferreira contratou-me, estava a ter uma reunião comigo, para fazermos um contrato para eu gravar para a AMI. Dica da sua dona Amália. Portanto, eu não ia fazer, agora, a Amália dizia, o rapaz está no bom caminho, eu ia gravar os fados da senhora. Sim, 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 percebo. Era impossível fazer isso, não é? Portanto, e como eu cresci no meio do fado, e todos os fadistas faziam, que era, por exemplo, eu lembro-me de, há os fados tradicionais, e todos os fadistas colocavam uma letra nova naquele chão musical, que é um fado tradicional. E depois, há imensos fados, que eram, eu lembro-me que o marceneiro cantava umas quintilhas que é, à mercê de um vento brando, bailam rosas nos vergeis, e as marias vão bailando enquanto vários manéis nos harmónios vão tocando. Isto é o fado de bailado que ele fez. Ele utilizou estas quintilhas no fado de bailado. E a Amália cantou no mesmo fado, a ser a forma de vida. Ok, encaixou essas quintilhas. Mas foi por vontade de Deus que eu vivo nesta ansiedade, que todos os áis são meus, que é toda a minha saudade, foi por vontade de Deus. Bebe a aguinha, camarimba. Bebe a aguinha. Portanto, está explicado. Está explicado, não tenho que justificar mais. Não é. O porquê de teres aguentado tanto tempo sem pôr-se a Amália num disco teu, no fundo. Não, e também descobrir o meu caminho, não é? Eu cantei, por exemplo... Bom, camarimba, mas tu já descobris o teu caminho há tanto tempo. Não era agora, em 2019. Não é? Isso já está mais descoberto, não é? Sim, mas em 95 foi o meu primeiro disco para uma editora para a AMI, que agora é o Warner, não é? Depois a AMI passou a ser a Warner. Mas é uma editora que eu comecei a gravar com... Pronto, eu vou fazer 54, comecei a gravar lá com 25, 26, já foi há uns 5 anos. Há uns 5 anos. Olha, camarimba, tenho aqui perguntas dos nossos patronos. É a gente que apoia o nosso projeto, o Maluco Beleza, e eu dou a oportunidade aos nossos patronos de fazerem perguntas. O Guilherme Silveira, por acaso, não fez nenhuma pergunta. Dá só parabéns, um abraço, boa conversa. Já agora, quando é que sabe, quando é que o Grammy Latino é entregue? Quando é que é feita a cerimónia de entrega dos prémios, já sabes? Acho que é dia 19, mas eu tenho espetáculo nesse dia. Mas convida-o para estares presente, ou não há cerimónia em local? Se calhar agora este ano vai ser diferente. Ah, e já dia 19 de outubro? Dia 19 tenho concerto, 19 de outubro tenho de novembro. Ah, de novembro, ok. Mas o 19 tenho concerto no Casino Estoril, mas é um privado, portanto, acho que é um privado. É um concerto privado, é diferente. E dia 20 tenho no CCB, portanto, não estou lá. Portanto, corres o risco de estares a meio de uma música e estares a receber, ao longe, um Grammy. Isso pode acontecer. Pode. É assim, há prioridades, tens o compromisso, tens o compromisso. Porto Martins pergunta. Boas malucos, não sendo um grande conhecedor do mundo do fado, mas acompanhando, constato que parece haver saltos geracionais que vazem com que o tempo apague nomes e apenas alguns sobrevivam na memória coletiva cada vez mais efêmera. Assim, entre a geração do Carlos do Carmo e a do Camané, um fadista que devemos descobrir. E entre a geração do Camané e este do Ricardo Ribeiro, Marco Rodrigues, etc., outro fadista que ainda não se destacou, mas que urge ouvir. Boa conversa. Concordas com esta observação? Concordo, concordo. Mas, por exemplo, posso dizer já um que me veio logo à cabeça. Força. Na geração a seguir ao Carlos do Carmo e o Carlos Zé. Ah, Carlos Zé. Porque, pronto, era um ótimo. Mas o Carlos Zé... O Carlos Zé é na geração a seguir ao Carlos do Carmo. Exato. Já faleceu ou não? Já faleceu. Exato. Eu tinha a ideia que ele já tinha falecido. E na geração há um que eu gosto imenso, que é, por exemplo, gosto imenso do Francisco Salvação Barreto. É isso, já não sei quem é. Francisco Salvação Barreto. Mas esse é praticamente... São... Há o Pedro Moutinho, que por acaso é meu irmão, mas é completamente diferente de mim. E eu gosto também. E há imensas raparigas com imenso talento. Na geração mais recente, que também tem imensa... Não há um... O fado houve... Estou a falar na geração entre mim e depois o Ricardo, por exemplo. Sim, sim, sim. Mas ainda foi há uma semana, menos de uma semana, que eu fui ali ao... Tu deves conhecer estas casas, ali no bairro Alto. Como é que se chama aquela casa? Houve uma miúda de 17 anos. Fantástica. Por cima de um... Eu devia saber o nome dos sítios. Mas há muita miúda nova e miúdo novo de 16, 15 anos, 17 a cantar. Sim, sim. Não há falso de... O fado está muito na moda. Está muito na moda. É isso que eu queria dizer. Que é uma coisa engraçada que as pessoas falam. Na minha geração, quando era miúda e cantava nas casas de fado, os meus colegas tinham todos mais de 50 anos, no mínimo. 60, 70. Portanto, eu era o único. O mais novo? Era... Praticamente eu não tinha relação com as pessoas da minha idade nas casas de fado. Às vezes aparecia um guitarrista novo, apareceu o Alcino, na altura. Guitarristas, músicos de fado, ainda apareceram alguns da minha idade. Mas foram muito... Mas os meus colegas eram todos... Eu aprendi imenso com eles, não tenho ver... Porque na altura, o fado era... Eu era gozado na rua por cantar fado. Pelos teus... Pelos teus... Os meus colegas. Pelos teus colegas da tua geração. Eu vinha, de fato, em gravata no comboio do Eiras para Lisboa para vir cantar para as casas de fado. Tinha 18 anos. E quando aparecia um tipo com uma guitarra portuguesa, eu fugia, que é para não estar ali ao pé, para não ser... Mas espera. Porque havia uma ideia do fado que eu sempre achei extremamente injusta e que não era verdadeira porque existiam coisas muito boas do fado, cheias de qualidade, como agora falei, dos Carlos do Carmo, a Amália, a Marita de Noronha, a Teresa de Toro, que são milhares, o João Braga, o João Feirola... Uma data de gente que cantava que tinha um bom gosto, que tinha o Carzel, sei lá, uma data de gente... a Beatriz da Conceição, gente com uma qualidade incrível, que cantava poesia e com um bom gosto e com um sentido da palavra... Então porquê é que se satirizava, porquê é que tinha tão mau... Porque havia coisas, como em todas as músicas, não é? Mas eu sempre achei que... Mas havia coisas muito más, é isto que querias dizer. Sim, havia coisas muito más. De gosto muito duvidoso. Sim, mas também isso é em todos os géneros musicais. E o fado realmente é das músicas que tem... Se nós olhámos para coisas tipo o Marceneiro, por exemplo, aquilo que ele escreveu... Aquilo que ele escreveu não, aquilo que ele teve a intuição de cantar porque tinha imensa qualidade e as músicas que ele fez com uma qualidade e com uma expressão melódica fora do normal, porque ele tinha um bom gosto musical fora do normal e de repente foi tão injusto à forma... E depois havia uma coisa completamente errada que era de relacionarem o fado com questões políticas. Não tinha nada a ver, existia pessoas no fado... De todos os quadrantes políticos. De todos os quadrantes políticos, quer dizer, havia pessoas... Sei lá, o meio do fado realmente era um meio... Tradicional. Tradicional, em que as pessoas... Maria Alva. Havia um bocado desse lado, mas esses não são os melhores. O bom... Eles representam um determinado fado, não é? O bom não... Havia alguns também, com muito bom gosto e com... Havia realmente, é verdade. Mas tinha a ver com o contexto da vida, uma série de coisas que se calhar... Mas as coisas boas, mesmo boas no fado, há em todo lado. E existem... Havia coisas muito mais. Eu vou-te fazer uma pergunta. Esta pergunta tem... É uma rasteira, mas cá vai. Mas tem a ver com aquilo que estás a dizer. Tu dirias que o fado é de esquerda ou é de direita? E agora resolvo-te lá com esta definição. Eu, para mim, é de esquerda. Porquê? Porque o pensamento, a poesia, a grande sensibilidade, para mim, é mais de esquerda. Aquilo que mais é bom no fado, eu acho que é de esquerda. Isto é a minha... Intuição ao falar. Intuição. Eu não sou... Não tenho partido político nenhum. Nunca tive... Pelo menos publicamente. Não, nem publicamente. Não, não sou... És a político. Ou a partidário, vá. Mas sou de esquerda. Então não és a político, és a partidário, que são coisas diferentes. Tenho uma sensibilidade mais... Não sei explicar isto. Porque há coisas que... E depois há uma série de coisas que cada vez mais me têm afetado imenso. Questões ligadas ao racismo. Que eu acho que são as coisas que mais me chocam hoje em dia. Principalmente o racismo. Então olha, há racismo no fado? Sexismo, provavelmente sim, não é? Já houve. Já houve, mas eu acho que é das coisas... Eu acho que é... Eu acho que não é tanto assim como as pessoas pensam. E... E acho que aquele lado sensível e... E de... E das pessoas se ligarem, eu acho que não existe. Eu acho que foi dos sítios onde eu não vi as pessoas aceitarem mais as diferenças a vários níveis. Foi no meio do fado e no meio artístico. É onde as pessoas aceitam mais as diferenças culturais, de ideias, políticas... Mas é estranho. É assim... É assim, o fado realmente havia... Era uma... Era à noite. Portanto, as pessoas mudavam a sua vida. Sim, mas repara... Camarém, mas calma. Estás a falar com alguém que não é bem dos fados, mas tem uma noção de que o fado é... Há uma componente tradicionalista muito forte no fado. E já que estamos a falar em segregação e formas de preconceito, eu recordo, por exemplo, quando o Paulo Bragança apareceu descalço e com um jeito um bocadinho mais infeminado de estar em palco, foi muito criticado. Recordaste disto? Sim, mas as pessoas gostavam imenso do Paulo. Eu gostava imenso do Paulo. É assim... Isso aí é aquele choque inicial. Não sei se se lembra do Paulo Bragança. Ele estava bem desaparecido. O Paulo Bragança tinha uma maneira de cantar muito... Muito sui géneris, não é? Mas era muito fado. No início, quando ele começou a cantar, ele tinha e tem, mas principalmente no início e fez um sucesso tremendo. Ele fez um sucesso tremendo e teve um meio de fado. Mas mesmo do próprio meio? Sim. Mas houve muitos anticorpos, não é? Porque repara, não é muito... Sim, mas isso há sempre. Há sempre. Há sempre anticorpos. Houve imensos anticorpos quando apareceu de um lado e do outro, não é? Quando aparece alguém a fazer coisas diferentes. Eu lembro quando... Pá aí no meu segundo disco decidi... O meu produtor era o Zé Mário Branco, que era uma pessoa ligada a outras músicas, mas quando veio a produzir os meus discos... É assim, bem de esquerda. Mas quis realmente... Porque ele aprendeu a gostar de fado e quis que... E uma das coisas que eu aprendi com o Zé Mário é que nós não temos que mudar este registro musical para chegar a lado nenhum. Porque a ideia é manter este registro. É quando escutamos um... As músicas são diferentes. E isso é bom. Quando nós ouvimos fado, temos que identificar como fado. E isso não se explica, mas sente-se. Portanto, não temos que pôr uma bateria ou não sei o quê, ou não sei o que mais para passar na rádio, porque se não passar na rádio faz mal. A rádio isto não passa. Sim, vai passar nos sítios onde tem que passar. Onde tem que passar, mas eu não tenho que mudar a minha música. Eu tenho que dar às pessoas aquilo que eu quero e não aquilo que elas querem. Aquilo que eu quero. E pode ser que um dia, aquilo que eu quero e aquilo que acredito... Coincido com aquilo que as pessoas... Pode ser que as pessoas comecem a gostar daquilo que eu acredito. E foi o que o Artistas, como o Paulo Bragança, como outros fadistas, como a Amália fez, como o Carlos do Carmo fez, como o... Sim, a própria Amália, quando apareceu, não foi completamente aceito, não é? Sim, sim, foi. Quando ela fez este disco, por exemplo, que agora é um clássico, não é? O Concovoz, que tem este tema, e que os temas diziam que eram, os puristas de fato diziam que eram óperas. E agora são clássicos. Agora são referência do que é que fala em Portugal. Vamos a mais perguntinhas, bora lá. Já agora, por acaso, está a passar neste momento na RTP um documentário sobre a Amália que é extraordinário. É uma coisa mesmo fora do comum. E eu queria fazer uma pergunta, se me permites, Rui, ainda sobre um assunto que foi falado ainda há pouco, sobre a questão da malta jovem estar no fado ou não. Eu próprio gostaria de aprender guitarra portuguesa, e é muito difícil encontrar uma escola para o aprender. Como é que está o ensino em termos de fado, tanto a nível de canto como a nível musical, seja guitarra portuguesa ou viola, fado? Vamos, vamos, vamos. Obrigado.